Fala rapaziada, estamos começando mais um videozinho humano e hoje eu tô de volta aqui no Insta do SEB pra falar de Repaixas Elite Brasil, beleza? E chegou a hora tão esperada, que tá todo mundo aguardando, que é a votação de carro. Bom, ainda não saiu literalmente, mas o SEB já anunciou que tá vindo aí, beleza? Eu tô aqui no Insta dele e a gente vai mostrar o Stories, né? Pra quem não acompanha o SEB no Insta, tá aqui, ele postou aqui nos Stories. Galera, logo, logo eu vou fazer uma votação de carro para entrar no jogo. Haha, no Discord nós já estamos pegando sugestões pra votação, aguarda que é logo, logo, beleza? Aí ele botou aqui, ó, quem tá curioso pra saber qual carro vai pra votação, pá, eu tô não, pum, pá, daqui, pá, de lá. Só que no Discord, eu vim aqui no Discord, rapaziada, e ele ainda não liberou pra comentar aqui, ó, beleza? Ele fez uma postagem dia 5, tá? Hoje é dia 7. Dia 6 ele postou esses Stories, beleza? Aqui no Insta. E a baseada, por enquanto, sem novidades, beleza? Da votação. Mas, tava mais do que da hora de um anúncio, né, rapaziada? Mas fora que a gente ainda não teve o segundo carro, né, que ele falou que ia trazer. Tipo assim, ele falou primeiro que ia trazer a Porsche, que o desenvolvedor dele novo ia trazer a Porsche, e fazer outro carro. Que carro misterioso é esse? Será que vai ser um segundo carro que vai vir com a votação? Talvez, não sabe? A gente não sabe, né, rapaziada? Mano, vamos dar um rolo no jogo pra falar sobre isso. Bom, rapaziada, tamo aqui no jogo, beleza? Vamos pegar minha Porsche. Essa Porsche aqui foi a que eu mais gostei do último vídeo que eu postei, beleza? Quem não viu, acessa o canal aí, é o último vídeo postado, beleza? Se liga só, essa Porsche aqui, mano, foi uma das 5 que eu mais gostei, mano. Ontem eu criei 5 Porsche, beleza? E falei, mano, qual tá mais bonita, mano? Fiz uma de cada cor, uma azul, uma roxa, uma amarela, uma vermelha, e uma verde que já é do vídeo anterior lá, rapaziada. Não vou abrir a capota aqui, que tá bonitinho com a capota, mas... Acho que eu ia pintar esses vidros escuros aqui, ficar mais bacana, né, mano? Vamos pintar os vidros aqui. Enquanto isso, vamos comentar sobre essa votação aí, rapaziada. Eu já fiz um vídeo falando sobre os possíveis carros que podem vir na votação, beleza? Eu vou deixar o link dele no Discord, no Discord, eu vou deixar o link no nosso comentário aqui. Se você não viu, vai lá dar uma passadinha, mas eu vou fazer um resumo aqui também dos carros, né? Um dos carros que mais estão pedindo, rapaziada, se for falar os três carros que mais pedem, beleza? É o Civic, é a Hilux e é a Dodge Ram, beleza? Esses três carros são certeza que vai estar lá, beleza? Nessa tal votação aí. É que a gente não sabe como vai ser essa votação direito, né? Porque no Discord o Seb fala que vai pedir lá, ele vai botar tipo uns carros e o mais votado vai vir, mais ou menos assim. Não parece que vai ser tipo algo que a gente vai pegar, tipo assim, vamos celebrar como é que ficou bonito, patrão. Vamos sair aqui. Não vai ser tipo, a gente, ele vai botar tipo 10 carros lá numa lista e o mais votado vai chegar. Parece que essa votação vai ser diretamente no Instagram, beleza, rapaziada? Deixa eu ver se o carro já tá no osso, já tá quase no osso. Vamos botar uma gasolina aqui, rapaziada, que o bagulho tá louco. Não vou completar que eu tô com a internet desligada, beleza? Pra não aparecer a luz no vídeo. Certo? Então, não sabemos como vai ser essa votação. Quando sair essa votação, eu vou trazer aqui pra vocês, vamos discutir sobre, vamos tentar voltar. Vamos tentar trazer um carro que nem... Quando foi a vez do Golf lá, todo mundo se reuniu, não, vamos voltar no Golf lá. O Golf ganhou com sobra, beleza? Então, de repente, vai vir um desses três carros, vai ficar bem dividido, rapaziada. Mas eu creio que vai ter outros carros também. Tem gente querendo um Gol G4, mano. Já tem três gols aqui no jogo, mano. Pra que mais um Gol? Gol G4 pra que, meu patrão? Vamos pedir carro novo, vamos botar uma Hilux aí que não tem. Beleza? Vamos colocar uma Mercedes que não tem. Parece que meu jogo escureceu, né, mano? Sei lá. Passando aqui bonitinho. Vamos dar um rolê no túnel lá, mano. Vamos aproveitar o túnel. O túnel sai em dois lugares, né, mano? Nos últimos vídeos aí, mano. Eu saí ali, lá do outro lado da Cilharde. Aí tem um pedaço de táxi, sei lá, na favela. O negócio é doido, rapaziada. Vamos dar um esticadão aqui, ó. Tá dando muito pra esticar, né, esse carro aqui. Olha que ele pega quanto, hein, mano? Agora acho que dá pra pegar um pouquinho mais, hein? Será que já tá pegando uns 200 por hora aqui? Alguém já botou 200 por hora no carro aí? Ou tá bem limitado mesmo? Você é limitado? Você é limitado? É um sacrifício. Acho que eu tenho que aumentar o pneu, mano. Porque o pneu fininho não faz curva. Tem que ser pelo menos um pouquinho grosso ali. Que aí ele já consegue deitar melhor ali. Mas tem que ser largo também o pneu. Olha aí, ó. Ó, ó. E o carro vem dançando. Será que ele pega quanto aqui? Vamos ver aqui. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver quanto ele pega aqui. Ele tá sambando. O bicho tá escutando samba. O bicho tá calma. Tá 180. Acho que 183 foi o máximo que eu já dei aqui. Ele pega 200, mano. Pega 200, pega 200, pega 200. Pegou 200! E perdemos o controle. Vamos bater no poste. Vamos não. Pegamos 200 o carro em Guiçu. Rapaziada, deu ruim. Deu ruim o carro aqui, ó. E bagaceira, mano. Vamos ter que subir suspensão. Sobe suspensão aqui. Ainda bem que tem suspensão. Senão não ia não. Pegamos 200. Eu vou subir um pouquinho ele aqui, vai. Vamos deixar ele assim, beleza? Não, calma lá. Sai dali. Aí. E é isso, rapaziada, mano. Vamos esperar aí. Provavelmente a comunidade vai estar bem dividida nessa votação. Na última votação, acho que não foi tão dividida assim, né? Teve uma rapaziada que queria o Civic. Teve um bom grupo que queria o Golf GTI, né? Que é um carro atual. É um carrão. É um carro de tunagem. É um carro que o povo põe som, coloca a roda. É um carro que o povo coloca turbo. Turbo já é turbo, né? Vai tu no carro até estágio 1, estágio 2, estágio 3 lá. Gasta 100 mil, 150 mil no carro. Então, é um carro muito hype, tá ligado? Então, tipo assim, não tinha pra nenhum outro. Agora, tipo assim, nessa aí, tem bastante gente pedindo a Dodge, Ram. Possivelmente ela vem. Não sei. Vamos ver aí, né? Eu estou entre esses três carros aí. Os demais eu não sei. Vamos pedir o Onix, que eu sei. Vamos pedir o OG4. Vamos pedir o que mais aí, rapaziada? Não sei. Deixa eu ver. A Fiorino. A Fiorino seria importante vir, mano. A Fiorino seria bacana. O que mais? O que mais? O negócio, rapaziada, é a gente falar pro SEB comprar um carro. SEB, compre uma Ferrari aí. Que a Ferrari vai vir pro jogo. Porque todo carro que o SEB compra, ele traz pro game aqui, né, rapaziada? Vocês já estão ligados. Foi assim com o Camaro. Foi assim com a Land Rover. Foi assim com o Mustang. Foi assim com a Porsche, agora que a gente está andando. Então, a gente tem que falar aí pro SEB comprar um carro. Beleza? Que aí vem pro jogo. É mais fácil. Eu acho que é a melhor opção, rapaziada. Boa, rapaziada. Vídeozinho básico só pra atualizar vocês um pouquinho. E quando sair a atualização mesmo, assim, que sair essa votação, vamos lá. Vou trazer um videozinho inédito aqui pra vocês, beleza? E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, mano, deixa o like aí. Se você não for inscrito, se inscreve, beleza? E é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Valeu! Fui!